Ainda neste domingo, por volta das 18 horas e 40 minutos, na Avenida Tupi, na zona sul de Pato Branco, se envolveram neste acidente uma Honda 160 e uma Fiat Strada. Duas pessoas envolvidas neste acidente sofreram ferimentos e foram atendidas pelo SAMU e pelo CIAT do Corpo de Bombeiros. Aqui a vítima mais grave foi atendida pelo SAMU. A princípio, informações aí, uma fratura na perna direita, na altura do fêmur mais proximal, né? E a sua namorada aí tem suspeito de fratura no pé direito.